a Solana também tá com esses problemas o que é que a Solana achou como a solução para esse problema aumenta a taxa sim na rede da Solana pessoal na rede da Solana taxa é 0.00000050 depois vem o número 3 isso é quase nada você nem sente que você tá gastando dinheiro fazendo uma transação na rede da Solana onde é que tá o problema o problema se encontra o problema se encontra a no ponto de que quando dá um problema na blog sem aquilo tudo para tudo para mesmo por quando você faz uma transação na rede da Solana diferente do Bitcoin que é proof of work que é o computador que vai resolver o problema matemático mais rápido e ethereum que é proof of stake que é o quem quem que vai pagar a taxa mais alta a Solana criaram seu próprio mecanismo de consenso seu próprio mecanismo para validar tradações que se chama proof of history prova de história e na prova de história quando você faz uma tradação você não esperar por ninguém a tradação vai logo na rede que é uma história vai e a Solana tem a capacidade de transicionar mais de 60 mil transações segundo e mais de 60 mil transações segundo 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 então eles por causa disso a blockchain deixou de funcionar estava sofrendo ataques algo que já é a comum já falamos muito disso aqui isso é pão de cada dia o problema é o problema é que a blockchain ficou parada durante sete horas o pessoal quando falar de sete horas não falar de sete minutos sete horas sete horas é tempo suficiente para mim sair daqui de de Lisboa viajar chegar até Luanda e eu saio de Lisboa chego em Luanda tração não foi feita o que é que se passa né é tempo de eu sair de Luanda viajar para Nigéria e regressar eu saio vou em Lagos na da Nigéria regresso como ainda não se fez tração e são sete horas então qual é a situação que eles acharam aumentar taxa fazer com que a redação não seja como de tiram em vez de ser profissor vai passar uma situação mais um pouquinho híbrida né para profissor em que você vai estar avaliando a das relações de acordo a quem paga mais isso vai possibilitar em que quando a bloco em que vai ser atacada a trações não parem vão continuar porque quando a pessoa der conta que a tração não não tá não tá aí ele vai aumentar a taxa tração vai como acontece na rede de filha é o outro ponto de vista em relação a esse movimento da Solana e aumentar taxa para evitar pagões a questão é será que vai evitar tá mesmo tem isso também né nada garante que vai evitar entendeu e aumentar a taxa beneficia quem e tem esse ponto também né mineradores tem esse ponto então tem tem esses dois pontos né Será que vai parar vai resolver o caso vai vai ser bom para quem aumentar a taxa mas assim querendo não a Solana ela já vem né o que isso é ela já vem com vários problemas né e acaba gerando dúvida e deixando muito investidores de fora do projeto conheço muita gente que investir em Solana vendeu Solana lá no né no all time high dela lá né no topo dela quase e não pensa em voltar para Solana devido aos problemas entendeu eu acho que eu acho que isso também acaba deixando muito investidores de fora né mas a questão é vamos ver se vai aumentar a taxa e se vai parar de sofrer né esses problemas que ela sofre mas no meu ponto de vista acho que não seria essa maneira de de evitar né Netflix esses problemas aí né e passa a partir de de vocês reparem só aqui lembre-se que eu disse que a senhora consegue fazer mais 60 mil trações por segundo isso é muito isso é muito a mas o ataque que eles sofreram falando de botes que queriam fazer naquele momento 6 milhões de trações por segundo 6 milhões e chega-se quantas vezes 60 mil 10 10 10 mil fazer 60 20 30 a 40 50 são 100 vezes mais e 60 mil para 6 milhões são 100 vezes mais de aquilo que a rede pode suportar pessoal 100 vezes mais isso aqui claro prejudicou muito a rede e agora o que é que eles fizeram então é criar essa taxa como o Rodrigo disse nada garante e que o problema vai ser resolvido quem garante ninguém eles podem continuar a mesma coisa eles podem continuar a fazer o que fazem podem trazer taxa beneficiar nos validators os validadores da rede da Solana e a situação continuar a mesma o problema eu acho que é certo quando essa mudança tapa um buraco em que sentido se ela optar por esse sistema em que quem paga mais é que vai ter a operação validada a questão que as mineras tem que tem ou seja esses botes que normalmente atacam vão ter que ter muito dinheiro que é para vender muito dinheiro ao mesmo tempo que é para poderem travar a rede novamente e a questão é se eles têm esse todo dinheiro para fazer isso tapa um buraco da solução mas eu acho que também a Solana não deve deve também procurar outros mecanismos de segurança da própria rede e não deve se esquecer também do cidadão comum que se usa a rede porque a Solana vem como vem com uma solução em relação a rede Tírio então se vem como uma solução e seria agora o mesmo caminho da rede Tírio ou seja quem usa não vai ver qual não vai ver uma diferença não vai fazer não vai não vai ter aquele valor que ela agrega que ela agrega então se o valor que ela vai deixar vai parar de se fazer sentir então eu acho que no final é que a a criação do projeto começa a se perder ou seja a essência da criação do projeto começa a se perder não é verdade tanto é que muita gente só usa a Solana para fugir mas muitas vezes de Tírio a pessoa não só vai falar a Solana de propósito só porque tiram da cara a Solana de propósito só porque a Solana é que existem marcas que são criadas para serem segundo lugar e não são criadas para ser os primeiros temos a Pepsi que a Coca-Cola faz é no primeiro lugar? Não! Tem a Moja tirou o lugar da Red Bull? Não! Existem redes aliás existem marcas que foram feitas para estar no segundo lugar e nunca vai estar em cima da época então se a Solana quer fazer essas mudanças né com o intuito de abater a Tírio ou para a mente informar que não vão conseguir Epa vamos lá ver o que que isso vai dar mas o que que isso vai dar Ah infelizmente ou felizmente eles vão para frente vão para frente com isso na ver que que isso vai dar Tomara 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 e a Tomara Tomara que eles consigam resolver esse problema porque é complicado pessoal isso é muito complicado é muito complicado mas calma aí eu vou já eu vou já parte aqui a minha tela falando ainda de blockchain ainda temos também o problema da Cardano né Cardano que lançaram contratos inteligentes o modo da Cardano é que eles lançaram contratos inteligentes num timing muito errado por exemplo a a banda Smart Chain lançaram contratos inteligentes num período que estavam a se preparar para o Bull Run a Cardano lançaram os contratos inteligentes num período que nós chamamos de queda do mercado e eles não podiam se atrasar claro mas lançaram num período errado porque o mercado está em queda desde outubro do ano passado até hoje já essa queda do mercado já vai daqui a pouco estamos agora no mês de mês de maio né mas uns cinco meses faz um ano de queda que nós estamos no mercado e a mais uns cinco meses batemos um ano de queda consecutiva no mercado de criptomoedas e para piorar a cardano a cardano é uma rede que não escala essa parte piorou tudo agora que que eles fizeram por causa de o mesmo escala habilidade eles ainda não lançaram nenhuma nenhuma seu bocão não já falamos não pode que esse passado que eles tinham plano de lançar a só ser bocões chamada chefe né que a a ser bocão do dólar que são bem já lançar porque nesse momento seu bocão está muito populares em bloco e você vai saber que aqui no topo do com a marca de cá você quer abrir e no com marca de cá você basta ver que aqui no top 10 do com a marca de cá mostramos uma o peter só que beijo pessoal uma peter duas e o dois de com três terra ou seja três três das descrição as criptomoedas são tables com os e a só uma das estadas é exatamente e no top 20 no top 20 nós conseguimos ver que depois nós temos abanhas e o sd ob usd temos temos também adai pessoal reparem que no top 20 pelo menos cinco moedas são table com depois a uma a surpresa do ano em termos de seu bocões é a terra terra e o sd essa é que a surpresa do ano em termos de o sd é bocões a terra que é pago e a terra que tava muito distante eu lembro dela para ele nos gado número 80 alguma coisa assim hoje em dia tem 18 B de marca de cá e a tudo isso conta pessoal do B de marca de cá e tá bem coladinha com a muda principal que aluno e pode ser que eventualmente a terra a tem mais preta saírem e também a própria trono 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 que lançou uma moda como eu disse temos aí a que lançou a sua ser bocões aí o sd com muito lançamento já tinha 100 milhões de dólares em tokens em circulação se já tinham 100 milhões de dólares no banco então e o sd que essa muda que tá aqui tá no lugar 247 do que marca de cá já tem esse momento um market cap ou uma capitalização de supermercado de mais de 200 milhões de dólares pessoal então reparem aqui e é fácil e a moda do seu bocões ainda ainda vai continuar no ponto de vista mas essa 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 seu bocões poder muito rápido porque ela foi criada na rede aqui na rede de tírio e na rede da trono né naturalmente na rede de tírio na rede da trono e por isso escalou muito rápido a ser bocões da Cardano ou não vejo essa escala muito rápido a meio do curto prazo quando é que eles até falaram que ainda vão fazer um teste e depois é que vão lançar é que vão lançar a versão final né Rodrigo volta a monta e então eu tô ligado falou eu não vejo eu vejo o ponto positivo em ser bocões eu não vejo sabe eu sabe eu clico e se for um lançamento e a criação de meter bocões que nem é feita as promessas da Cardano acredito que vai longe esse lançamento hein o que é caso de uso ou no mercado tá em queda sim caso de uso caso o mercado tá em queda né Euclides só que daí que que tu acaba fazendo as pessoas acabam vendendo ativo para acabar se posicionando se tem bocões porque é mais estável né Euclides só que tu acaba fazendo tu tem uma saída tu acaba vendo dos ativos tu acaba desfazendo de ativo entendeu exatamente exatamente mas eu acho que essa essa Cardano eu não sei se a equipe é muito lenta a trazer os novos projetos porque porque já tá na hora da cada ano trazer novos produtos novidades tá muito muito a enrolar sempre e tem muitas promessas e querendo ou não até certo ponto tá se mexendo um pouco na própria credibilidade da própria cada ano isso não é bom para uma empresa mas a questão de criar o que é que a gente tem bocões no final é basicamente é como um guarda-chuva quando o mercado tá 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 toda em baixa é um guarda-chuva onde as pessoas vão lá procurando um repórter normal e parece que não maior parte das tempo com são pareadas ao dólar mas a questão que se levanta é com essa inflação do dólar como que fica com essa depreciação do dólar ou seja você tá fugir da queda de uma moeda então já vamos supor um o Bitcoin tá em baixa tava nos 40 bateu nos 35 não você vai fugir que é para se cair mas você vai ter uma reserva tá fazendo uma moeda que é que é pareada tomas tá bom ao dólar e esse dólar já também querendo ou não tem uma super inflação ou seja você não você entende que não tem onde fugir e eu acho que um dos temas que tem que ter mais 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 equipar de como posso dizer de alto nível é para o time da Cardano Cardano tem cientistas programadores de alto nível só vocês não fazem ideia